É Donati, como é que tá essa força aí, hein? Palmeiras e Watercent. Watercent. Holy Water, John. Palmeiras e Watercent. Estamos chegando... Olha, eu sou de reclamar aí dos horários do jogo, né? Mas, ó, 7 horas da noite. Reclamo mesmo, porque 7 horas da noite. Porra, isso é horário? Aí tem que sair. Não é horário. Não é horário, né? Faz 8, faz 7 e 40. 7 e 40. Mas, pelo amor de Deus, né? Hoje, especialmente, teve o verde lá no Gol Sul, hein? Perspectiva diferente aí do Allianz Parque, né? Porque a gente sempre veio no Gol Norte, né? Hoje, o Gol Sul, a gente vai fazer uma filmagem diferente, né? E, se Deus quiser, é muito bacana pra vocês. É, dá pra pegar ali. Tomara que a gente consiga capturar bastante gol ali, ali de cima, ali que é pertinho. Então, bora aí. É, rapaziada. Aqui, pra entrar na Rua Palestra Itália, continua com essa barreira aqui, né? Tem que mostrar ingresso, toda aquela chatice, né? Que a gente já conhece. Tem que bater ingresso aqui, né? Maravilha, né? Papel? Aí, rapaziada. Chegamos aqui, ó. Ó quem tá aqui comigo, Matheus Ramos. É, fãzaço da TV ao Viver, que faz tempo, né? Que você acompanha o canal, né, mano? É. Campanha desde o Modo Carreira. Desde o Modo Carreira. Grande Donato faz o Modo Carreira. O pai dele também faz o Modo Carreira. Como você chama? Marcelo. Marcelo e o Matheus. Ó o palpitinho pra hoje aí. Qual que é o palpitinho? 5x0. 5x0? 3x0 pra nós. 3x0? Valeu, Matheus. Obrigado, mano. É nóis. Tem mais gente aqui, ó, comigo. Salve, salve. Como é que é seu nome? E Vinícius. Vinícius e? E o Wallace. E o Wallace. E o palpitinho pra hoje. Hoje é 4x0. Mano, pra mim é 3x0. 2 gols do Rony, hein? Hoje é 3x0 do Rony. Hoje eu não vi ninguém falar de 1x0. É só 3x4 pra cima, né? Vamos ver. Espero que eles estejam certos, rapaziada. O Donati não fica sem a brejinha dele, hein? Ele podia tomar um chumbo de laranja, mas ele quer tomar brejo. Olha lá, ó. 30. Kleber gladiador. Enquanto isso, a gente vai aguardando aqui. Daqui a pouquinho estamos entrando no gol sul, hein, rapaziada? Não fica sem uma brejinha, né, Donati? Cara, na verdade, a TV Alive Verde tem muito orgulho de anunciar o novo Patrocínio pra Heineken. Aí, rapaziada, estamos aqui, ó. Qual é o seu nome? Marcelo. Marcelo de Taubaté. Taubaté. Pessoal aí do interior paulista, acompanha a TV Alive Verde também. Nós estamos direto aí assistindo vocês, viu, cara? A gente é uma fã de vocês mesmo. Pô, obrigado. Vocês vêm sempre no jogo? Pô, estamos direto, cara. Taubaté, só palmeirense. É, lá é muito Taubaté. Tem muito palmeirense lá mesmo. Mas, ó, parabéns lá pelo canal. Vocês são de 100% da hora pra caramba. Pô, obrigado. E manda o palpite aí, o palpite. Hoje, 3x0. 3x0? Tô com ele. Tô com ele. Um abraço, pessoal. Parabéns, viu? Parabéns. É nóis. Valeu, meu Braly. Bom jogo. Polícia quis ver a minha máscara pra saber se é da... de torta organizada, mas é da TV Alive Verde. Entramos no Gol Sul aqui, ó. Já encontramos o Luan. E aí, Luan, como é que tá a expectativa aí pra esse jogo? Tamo junto, pai. Esse aqui tá de boa, né? Ó, hoje é dia de incentivar a equipe. Rumo ao Mundial, rumo ao B-Mundial. Ninguém segura nós, pai. Ei, segue o maior canal do YouTube do Palmeiras, pai. Que é o Alive Verde. Segue lá, pai. Tamo junto. Satisfação tremenda, irmão. Valeu, Luan. Obrigado, mano. Valeu. Valeu. A visão daqui é da hora, hein, rapaziada? A visão mais próxima do campo. É mais legal pra ver jogo, mas não é tão, né? Não tem aquela emoção do Goal Norte, né? Mas é legal pra ver o jogo. Gostou, Donati? Gostei. É, é o que você falou, né? O Goal Norte é mais emoção, aqui você tem uma visão melhor. Mas a gente tá ficando velho, né, Batata? Às vezes é gostoso você ver um jogo mais legal, mais de borra, mais tranquilo. Corro, patro, 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 patro. Amém! 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 O segundo tempo devagar é as alterações. Eu quero o Wesley hoje. Eu quero o Wesley que ele vai fazer o gol. Wesley e mais quem? Wesley e os caras. Tá bom. Ah, mas quem? Não tem problema. É o Donati trabalhei no Instagram da TV Agudeiros. Tem que expulsar! Tem que expulsar essa mulher da puta, porra! Ah, caralho! Vamos lá, de novo Scarpa. Vamos Scarpa, concentra. Concentra que agora você consegue. Se eu vou sair nessa rodada, nessa jogada, eu tenho certeza que a gente vai ganhar o Mundial. Mas sem ter. Se sair agora, eu cravo, né? Eu vou fazer a tattoo. Você vai fazer a tattoo? As primeiras campeão mundial, dois mil... Bi campeão mundial, dois mil e vinte e dois. Quero ver. Mas Scarpa, tu me enganou assim. E não me marca. Nom. Maricham. Mariei quer que leurs bães e ac backboneam. Agora, passo a passo a passo. I seven, ele meahrou... E aí ele vai aguardar osirados. Atenção para o setor polares, então saia do seu lugar, caminou o jogo, mais uma vitória do nosso verdão, agora é você que vai dar o espetáculo, aquela energia positiva, vamos aplaudir esse grupo, estamos juntos na busca pela opinião do campeonato mundial, aplauda esse livro. Atenção para o setor polares, então sejam um só aplauso agora, jogadores do Fluminas, nós estamos com vocês, vamos disputar cada bola com vocês, vamos vibrar em todas as partes por vocês, não se esqueçam, todos somos um, avante! E basta! E aí rapaziada, acabou o jogo, e aqui ó, o pessoal que entrou no final de jogo, mais do 3-0, estão fazendo um trabalho aqui, né? Um joguinho rápido aqui ó, e daqui a pouco eu vou estar entrando também. É, Donati, será que vai achar um sandubinha, Donati, para comer? Olha cara, hoje eu estou na intenção de sair daqui, parar naquele podrão pernil bem salpicadão. Eu estou sentindo o cheiro de pernil, hein, Donati? Eu estou sentindo o cheiro de pernil, hein? Bom, estamos aí finalizando mais um vlog na TV Alviverde, espero que tenham gostado aí dessa visão aí do Gol Sul, né rapaziada? Olha, quisemos mudar um pouco, né, para não ficar sempre aí a mesma coisa aí, Palmeiras 1x0, né? Tá bom, né? Ótimo, tá bom o resultado, né Donati? Tá bom, tá bom, o que vale é a intenção, né? O que vale é a intenção, né? A intenção foi de ganhar, a gente ganhou, e valeu. E amanhã eu estou lá, vou tentar pegar a rabeira no busão lá do Palmeiras, vamos ver se eu consigo. Opa, volto, senão eu estou velado, ó. Dá um tchau para a galera, Donati. Falou, galera. Isso aí, Donati, você está aprendendo a fazer YouTube, hein, Donati?